Fundada em 1995, a ervateira Valério vem registrando, desde essa época, evoluções significativas em todos os setores da empresa. A ervateira Valério busca continuamente atender as exigências de qualidade de seus consumidores. Tudo começa com uma seleção criteriosa de seus fornecedores de erva mate. A empresa opta por produtores que têm o manejo correto de seus ervais, aqueles que fazem uso de sombreamento, que optam por insumos biológicos, entre outras práticas ambientalmente corretas. A garantia de qualidade da erva mate Valério também está amparada na orientação técnica proporcionada aos fornecedores, sempre visando o melhoramento contínuo dos ervais, de forma a obter matéria-prima de alto padrão. Todos os produtores de erva mate são cadastrados, o que permite à empresa realizar um controle efetivo sobre as práticas de manejo realizadas na lavoura. O controle de qualidade da erva mateira Valério passa por um sistema de rastreabilidade eficaz e é certificado pela EMATER, o que traduz a certeza de que todos os processos produtivos são realizados sob rígidos controles de qualidade. O produto final também passa por um manejo criterioso, que garante higiene e pureza ao produto, que passa por uma avaliação criteriosa feita em laboratórios credenciados. A empresa também se preocupa em manter um produto sempre novo no mercado, obedece a um rigoroso cronograma de vendas e busca sempre cumprir prazos de validade e garante a satisfação de quem consome seu produto. A empresa também se preocupa em uma avaliação financeira feita 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 em uma avaliação financeira fe